Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês e eu já acordei faz um tempo e o meu celular tá louco eu já acordei faz um tempo e já tomei café e agora eu tomei um banho e vou mexer os produtos que eu usei hoje eu fiz uma hidratação no meu cabelo então eu usei esse creme aqui da Novex e eu joguei uma ampoula dentro dele de óleo de argã e eu fiz hidratação no meu cabelo deixei 3 minutos e antes de usar o da Novex pela meu cabelo com esse shampoo transparente no rosto eu usei esse esfoliante e no corpo eu usei esse óleo que da gente tinha e agora eu vou fazer a maquiagem pra continuar gravando porque ninguém merece ficar me vendo o dia inteiro com essa cara ridícula cheia de espinha, né? então é isso, já volto bom gente, a maquiagem tá feita hoje eu vou tentar gravar um vídeo de diário de gravidez pra vocês de produtos acabados e vamos ver no que que vai dar se eu vou conseguir fazer tudo isso eu vou almoçar daqui a pouco depois eu volto beijão agora eu vou separar aqui as coisas que eu comprei pra gravar o vídeo pra vocês, meninas fazer uma baguncinha básica então galera eu não consegui finalizar o vídeo no sábado do vlog então eu vou finalizar hoje bom, eu já gravei o vídeo pra vocês agora eu vou tomar um banho que eu tô com muita dor e eu vou aproveitar e vou usar essa máscara aqui de pepino e já volto galera, já tomei banho já anunciei já lavei roupa passei mal o dia inteiro então já anoiteceu e eu ainda não melhorei muito então eu vou parar por aqui e amanhã eu continuo o vídeo beijão e aí e aí Obrigado.